Dona Geni, 66 anos, arrumou um namorado mais de 20 anos, mais novo que ela. Dona Geni, 66. 23, né? Tá 23 certinho. Mais novo. Eu não falei a idade dele ainda? Como você sabe? Você já falou a idade. A idade dele? Falou. Quantos anos? A idade dele? 43. 43. A Dona Geni, 66 anos, ela arruma um namorado com 43 anos. Os dois estão juntos há oito meses. Um dia o namorado liga pra polícia, pro socorro, e diz que encontrou Dona Geni morta, caída no chão. Ele conta que os dois beberam e Dona Geni levou um tombo, o que causou a morte dela. Esse homem foi ouvido e liberado. Só que segundo a polícia, o corpo da Dona Geni tinha sinais de espancamento. A Dona Geni também já tinha avisado pra família que estava vivendo um relacionamento violento. Há menos de um ano, uma das filhas foi encontrada morta. Vamos assistir a reportagem, vamos lá. Da Bahia, o genro da idosa Geni Miranda falou com a Record TV. Parte da família resolveu transformar essa van em uma casa e viajar pelo país. Tudo depois da morte de Fabiana, uma das duas filhas da aposentada. Mas eles nem imaginavam que teriam que interromper a viagem. O motivo foi a morte suspeita da sapateira de 66 anos. A gente estava ali com a Geni e chamando ela, vamos viajar com a gente, mãe. Vamos, minha sogra, vamos viajar. Saia daqui, alugue essa casa, deixa essa casa alugada. Vamos passear com as crianças, com seus netos. E ela, irredutível, ela queria ficar. Era um direito dela, mas a gente sabia que uma hora essa história não ia dar certo. Essa história ia terminar mal. Como terminou, gente. A suspeita da família é que Geni tenha sido morta pelo namorado, de 43 anos. O casal ficou junto por cerca de oito meses. Um relacionamento conturbado. A gente viu desde o primeiro momento, conhecendo o rapaz, a gente já percebeu que não era... Fala, mãe, não é pra você. Fala, minha sogra, não é homem pra você. Larga desse homem, ela não queria, era meu amor. Por ele eu mato e morro, entendeu? A palavra dela era essa, então ela estava desiludida também, que a filha morreu. Geni morava nesta casa. Foi encontrada morta pelo próprio namorado no sofá da sala. O corpo da idosa estava bastante machucado. Olhos roxos e mandíbula quebrada. Dentro da residência, um cenário de destruição. O boletim de ocorrência traz que tinha móveis atirados pela casa, porta quebrada, extintor de incêndio no chão, buracos na parede. E que tudo indica, segundo o boletim, teve uma brutal luta corporal. O namorado quem chamou por socorro. Ele prestou depoimento à polícia. Disse que na noite anterior, Geni havia caído quando voltavam de um bar. E pela manhã, já a encontrou desacordada. Ele negou as agressões e foi liberado da delegacia. Todas as provas juntadas pela família já estão com a polícia civil. O caso de Geni foi registrado como morte suspeita. E encaminhado aqui para o setor de homicídios da Delegacia de Investigações Gerais de Franca. Que agora, aguarda os laudos da perícia. Geni havia passado recentemente por uma perda. Em agosto do ano passado, a filha foi encontrada morta no apartamento em que morava. Nesse conjunto popular. Fabiana Raquel da Silva tinha 45 anos. A residência estava revirada. E o caso também foi registrado como morte suspeita. A família espera que a morte de Geni não caia no esquecimento como a da filha. Estou aqui para pedir justiça. Que as autoridades francanas corram atrás desse caso. A gente sabe como dois mais dois são quatro. O que aconteceu? Eu não preciso estar falando para ninguém. As minhas crianças... Nós estamos sofrendo demais, gente. Nós estamos longe de casa.